Souza divide, a sobra é do Fluminense, Rafael, lá vem o He-Man, bola tocada para o Marquinho, Rafael Moura pede o cruzamento, a bola chega, não daria o Conca, cara a cara, Conca bateu, goooooooool, é do Fluminense, Conca! Na jogada bem trabalhada pela esquerda, a zaga deixou a bola chegar em Dario Conca, que teve calma e categoria para dominar na pequena área e bater no alto do goleiro Alex, Conca! 1 para o Fluminense, 0 para o Bahia, na microcâmera, calma do argentino, com categoria, 1 a 0 Fluminense, Júnior! Estava amadurecendo o gol, né Luiz, já há bastante tempo, com o Fluminense dominando o meio campo, tinha criado boas jogadas pelos dois lados do campo, pela esquerda mais ainda.